Fala galera, beleza? Mais um vídeo iniciando aqui ó Da borracharia do Grilo Rei das vulcanizações A gente vai restaurar esse pneuzinho só pro lado de fora A gente vai colocar as borrachas aqui e arrancou no paralama Certo? A roda do cliente caiu E aí a gente vai fazer a restauração Beleza galera? Aguarde pro próximo vídeo aí Aí galera ó Mais uma restauração aí ó De um pneu 19555 Pirelli Ó A roda escapou, pegou no paralama e arrancou um pedaço inteiro ó Tá vendo? Ó A gente vai fazer a restauração dele inteiro ó O pneu é novo ó Aí os babacas aí fica falando aí ó Ai Isso não pode fazer, isso é crime gente Eu tô um pouco me ligando pra vocês ó Tá vendo? Eu sei fazer o trampo Sou profissional há 16 anos Certo? E é isso aí galera Quem quiser aí ó Comentar Tá? Compartilhar os nossos vídeos aí ó Se inscreva no nosso canal da borracharia também Se for pra comentar a merda nem comenta tá? E é isso aí E tchau Obrigado Bora galera Bora Nós vamos servir isso aí ó Tá quase terminando Ó Restauração de banda de rodagem Tem pessoas que falam assim Ih mano Vai dar merda Vai dar ruim isso aí Vai dar nada Ó Rota pouco aí Eu faço etapa por etapa Certo? Ó Rota pouco galera Assim que estiver pronto Vocês vai ver o vídeo Prontinho Riscadinho Bonitinho Já frisado Vocês vão ver Aí galerinha ó Como vocês podem tá vendo A gente terminou de fazer a vulcanização Ó Ó Mas a gente vai dar um talento em riscar eles Certo? Aí galera ó Como vocês podem tá vendo Serviço concluído aí com sucesso Ó Certo? Ó Beleza Como vocês podem tá vendo aí Certo galera? E é isso aí Mais um vídeo ficando por aqui Da borracharia do Grilo Rei E da vulcanização Certo galera? Agora a gente vai montar na roda E ver como é que ficou Põe a válvula aqui ó Certo? A válvula aqui É o que? Certo? A válvula vai cadê no meu bolso Vai 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 Que eu tenho Tinha que ir embora Já deu 6 horas do Grilo ir embora Grilo bateu 6 horas Tchau Chegou 5 Vai embora 6 Chegou 5 Olha o calibrador ali Aí galera 45 libras Calma Dá lá pro Igor Aí Não sei se pode ver Ó Ó Ó o pneu Refeita a banda de rodagem Ó Certo? Ó Certo galera? Não tem nenhum defeito mais ó Já foi feito inteiro ó Ó Certo? E é isso aí Quem quiser fazer vulcanização Na borracharia do Grilo Rei das vulcanização Só entrar em contato com a gente aí Certo?